Pois então, nos últimos anos as telas passaram a fazer parte da nossa vida de uma maneira indiscutível, né? Como tu mesmo trouxe. Mas a gente não sabe muito ainda qual é o impacto real sobre elas, né? Então, na época da minha graduação, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre mídia e o ensino e tudo mais, ainda tinham algumas dificuldades da gente encontrar essas pesquisas, né? Esses resultados. Hoje já não é mais tão difícil assim. A Organização Mundial da Saúde, né? Junto com inúmeros grupos de pediatras no mundo todo, eles não têm mais medo de dizer que não existe exposição segura para crianças menores de dois anos às telas, né? As pesquisas nos dizem isso. Não quer dizer que todos nós conseguimos seguir isso. É muito difícil. Num momento de pandemia, mais ainda. Porque as telas nem sempre é um desenho animado. Às vezes é uma videochamada com o avô, com a avó, né? Então, acredito que o momento pede que a gente encontre qual é a hora certa de você falar olha, agora cabe uma tela, agora não, né? Aonde que é só o nosso cansaço e aonde, de fato, é um momento onde vai existir algum benefício mútuo, né? Então, essa reflexão, a pandemia nos trouxe ela de uma forma muito mais urgente. Já era algo que nós devíamos fazer sempre, mas agora esse confinamento, né? E as telas como a única maneira da gente se conectar para fora da nossa porta, acaba trazendo isso de forma muito intensa, né? Então, acho que não quer dizer apontar os dedos, né? Como tu disse para todo mundo que tem filhos menores de dois anos. Mas é importante que a gente tenha em mente esse dado. É importante que a gente saiba que existem, sim, os danos, né? E que isso seja uma medida importante para a gente buscar fazer com que a criança não esteja o tempo todo frente às telas ou frente às telas sem uma reflexão sobre isso. Eu acho que esse é o ponto inicial do nosso papo aqui e acredito ser bem importante, né? A Organização Mundial de Saúde traz essa orientação. Não tem tempo de tela saudável antes dos dois anos. E aí